J.S. Paredão J.S. Paredão J.S. Paredão J.S. Paredão Sensacional Calma e novinha O que o U 30 passa mal Quando ligo, o paredão Ela desce na pressão Eu desço no macetinho Eu subo no macetinho Eu faço um movimento Que maltrata o palinho Eu desço no macetinho Eu subo no macetinho Eu faço um movimento Que maltrata o palinho Tu desce no macetinho Tu sobe no macetinho Tu faz um movimento que maltrada o bairro Um salto pra todos os paredões nesse meu Brasil Exclusividade, logos, divulgações, um moral de Tororó Maria Alô, confusas, CD's, AM, CD's, Alisson, CD's E esse movimento, luta sensacional, calma e novinha O que o Rutz passa mal, e esse movimento, luta sensacional, calma e novinha O que o Rutz passa mal, quando ligo, paredão, ela desce na pressão Eu desço no macetinho, eu subo no macetinho, eu faço um movimento que maltrata o bairro Eu desço no macetinho, eu subo no macetinho, eu faço um movimento que maltrata o bairro Tu desce no macetinho, tu sobe no macetinho Tu faz um movimento que maltrata o bairro Tu desce no macetinho, tu sobe no macetinho Tu faz um movimento que maltrata o bairro Chico o suco de Rutz, de pente quarentena Tá ligado não? Vá batendo todos os paredões, esconde mala Essa aqui já é sucesso e as novinhas vão pirar Essa aqui já é sucesso e as novinhas vão pirar Quando o Rutz toca, elas começam a falar Quando o Rutz toca, elas começam a falar Elas falam assim, ó E eu boto, boto, boto na safadinha e quanto mais eu vou botando Ela vai perder na linha Em nome de Holanda Produções e Eugênia Produções Exclusividade E eu boto, boto, boto na safadinha e quanto mais eu vou botando Ela vai perder na linha E aí eu boto E aí eu boto Não precisa ficar sem pena Porque eu não sou mais moça na hora da putaria Eu vou te botar, vou te botar com força Ela não é mais moça Então não vou ter pena Então não vou ter pena Vou empurrar com força Esse é o meu dilema Ela não é mais moça Então não vou ter pena Vou empurrar com força Esse é o meu dilema Não precisa ficar sem pena Porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar Eu vou te botar, vou te botar Eu vou te botar, vou te botar, vou te botar com força Eu vou te botar, vou te botar, vou te botar com força Ela não é mais moça, então não vou ter pena Vou empurrar com força, esse é o meu dilema Ela não é mais moça, então não vou ter pena Vou empurrar com força, esse é o meu dilema Exclusividade, lobos, divulgações, o moral de Torodó Bahia Eu vou te botar, vou te botar, vou te botar com força Eu vou te botar, vou te botar, vou te botar com força Ela não é mais moça, então não vou ter pena Vou empurrar com força, esse é o meu dilema Ela não é mais moça, então não vou ter pena Vou empurrar com força, esse é o meu dilema Não precisa ficar com pena, porque eu não sou mais moça na hora da puta aí Eu vou te botar, vou te botar, vou te botar com força Eu vou te botar, vou te botar, vou te botar com força Eu vou te botar, vou te botar, vou te botar com força Eu vou te botar, vou te botar, vou te botar com força Eu vou te botar, vou te botar, vou te botar com força Eu vou te botar, vou te botar com força Eu vou te botar, vou te botar com força E quando você vai embora Minha vida chora, querendo te botar, vou te botar com força Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente se amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te botar, hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava E vem, rebola, vem Rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta E vem, rebola, vem Rebola, vou te machucar daquele jeito Então gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Oh gatinha, só você tem meu coração Em mim da tesão devagar Oh gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Oh gatinha, só você tem meu coração Em mim da tesão devagar E não violar na produções E eu treino a pergunções E quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente se amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava E vem, rebola, vem Rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta E vem, rebola, vem Rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Oh gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Oh gatinha, só você tem meu coração Vem, vem me dar tesão devagar Oh gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Oh gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Pra ele ser um assalto perco, pra ele ser um assalto foda Mas valeu do que orou, mas valeu do que na tua A nossa tropa, é o 5-7 das gostosas, a nossa tropa 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 Em nome de Holanda, Produções, Eugênio Produções Chegou, sunggui, pede com a regra Exclusividade, logos, divulgações O moral de Tororó Bahia Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Pra ele ser um assalto perco, pra ele ser um assalto foda Mas valeu do que orou, mas valeu do que na tua A nossa tropa É o 5-7 das gostosas, 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 a nossa tropa Alô Tais dos CDs, Leandro CDs, tamo junto viu Maluquinhos CDs, tamo junto meu parceiro Jus e gravações, MD Records, tamo junto viu